Quem fez a pergunta número 2 foi o Wanderson Cosme. Ele disse o seguinte, Olá, boa tarde, eu tenho um capacete articulado sem o óculos. Eu posso andar com a queixada aberta sem o óculos? Excelente pergunta, Wanderson. Olha, resolução 453 do Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN. Ele fala sobre os vários tipos de capacete, como é que você deve usar. Se o capacete é articulado, a queixada tem que estar abaixada, inclusive a viseira abaixada, tá bom? Aí você ainda disse aqui, sem os óculos. Bom, principalmente sem os óculos. Se a sua dúvida fosse assim, ó, eu levantei aqui a queixeira e a viseira, mas estou com óculos de proteção, eu posso andar com essa queixeira erguida? Talvez a dúvida fizesse mais sentido. Mas, nesse caso, sem os óculos e sem a viseira, de jeito nenhum, não pode mesmo. Tem que estar com a queixeira abaixada, com a viseira abaixada, ou se quiser deixar a viseira levantada, tem que estar com os óculos. Sempre com a queixeira.